Nosso encontro hoje acontece na cidade de Modena, localizada no estado da Emília-Romania, 180 km ao sul de Milão. Exatamente em 1912, nasce do amor de uma família por sua terra e tradição, o mais precioso dos acetos balsâmicos. 100 anos de uma paixão intensa pela busca de um sabor de alta qualidade, o aceto balsâmico Monari Federzone. Foi a própria senhora Monari Federzone e sua empresa a primeira a receber a licença do governo para a produção e comercialização do aceto balsâmico de Modena, atestando a antiga tradição familiar até os dias de hoje. Da fermentação do azeite de vinho e mosto de uva concentrado, cozidos e posteriormente envelhecidos, surge o aceto balsâmico, produto típico das terras de Modena e Rédio Emília. Monari Federzone utiliza uvas típicas da região, dentre elas, Lambrusco, Trebbiano, Ancelota, Albana, Sangiovese, Fortana e Montune. Sua fermentação ocorre naturalmente, não atingindo a fermentação alcoólica, como acontece no caso da produção do vinho. Depois da fermentação, o aceto balsâmico permanece de dois meses até três anos em barricas de carvalho, dependendo da tipicidade que se quer atingir para cada produto. O processo de fermentação para a produção do aceto balsâmico é lento, passando pelas variações térmicas da região, desde um verão muito quente e úmido até invernos frios e longos. Uma alquimia que devido ao contínuo contato com carvalho e sua fermentação, favorece o desenvolvimento de aromas intensos, dando vida a um sabor aveludado e prazerosamente redondo. Quando a fermentação termina, antes do engarrafamento, o aceto passa por cinco tipos de filtragem. Contínuo processo de controle analítico e organoléptico em laboratório, para garantia da qualidade e controle de suas propriedades. Quatro linhas de engarrafamento automatizadas e diferenciadas por velocidade são destinadas a satisfazer as exigências do mercado e sua ampla gama de produtos, dentre os quais o aceto balsâmico biológico EcoShare. A capacidade produtiva chega a 80 mil garrafas ao dia, com um controle totalmente automatizado da sua linha de produção. Roberto nos apresenta três tipos de acetos balsâmicos, dispostos em ordem crescente de qualidade. O que diferencia muito um tipo de aceto de outro é a sua densidade. Quanto mais denso, mais açúcar acumula, mais doce é e mais envelhecido. O primeiro aceto balsâmico prata permanece dois meses em barrica de carvalho. Acumula aproximadamente 25% de mosto de uva cozido. A doçura está presente, mas ainda com uma certa preponderância de nota de acidez. O aceto prata é ideal como condimento de saladas, utilizado no dia a dia. O segundo aceto balsâmico envelhecido permanece três anos em barricas de carvalho. No paladar se sente muito mais a madeira, com maior densidade. A acidez é mais equilibrada. Pode ser utilizado como condimento de saladas, mas também ideal para condimento de pratos mais elaborados. O terceiro aceto apresentado, Elza, também é envelhecido três anos em barrica. Porém, seu processo de preparo é distinto do anterior. É muito denso, acumula 650 gramas de açúcar por litro de aceto, aproximadamente. Se sente a madeira e uma doçura muito equilibrada. A acidez quase desaparece. É nítida a preponderância do sabor agridoce, que pode ser utilizado como condimento de carnes ou sobre um queijo de parmesão. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti